Olá pessoal, vamos fazer aqui mais um updatezinho da Kombi, a gente já está com a lateral soldada em posição, já estamos com as portas aí em lugar, fazendo alguns ajustes aí, deu uma alisada legal na perua. Ainda tem muito caminho longo pela frente aí, mas a gente já consegue ver vida no fim do túnel aí. Teve muito trabalho para fazer na coluna, essa perua levou uma pancada na frente e a coluna B aqui ficou toda danificada, estamos fazendo uns ajustes aqui, a parte de dentro aqui, serviço mal feito, remendo enferrujado com massa por cima. Tem bastante coisa para fazer aqui, mas está caminhando. Alguns detalhes aí de interno, esses reforços internos, aí a gente vai fazer tudo com chapa nova. Começar essa semana aqui, vai mexer nessas portas traseiras e a tampa do motor aqui que precisa resolver. Mas já começou a realinhar, tinha alguns problemas estruturais aqui que estava fazendo a tampa ficar fora de esquadro, já está bem alinhado. Enfim, está caminhando aí, na medida que for acontecendo, eu vou fazendo aí as atualizações aí. Um abraço aí galera.